Tomara que da próxima vez que se aproximar de mim, seja porque acredita que entre nós possa existir alguma coisa. Eu nunca, mas eu nunca vou me esquecer de você. Está com Lion, não liga pra você. Tom, eu não quero que sofra. O que está fazendo? Está roubando o dinheiro da arrecadação? Agora só falta uma coisa. O que?